É uma importada e uma nacional, só quem faz isso é a fulgitona. Segura o melhor do avião! Pegue o live! Vamos dançar, chamele, baú, show! Vamos lá! Mais de país, mais de país, mais de país, mais de país. Um final do avião! Pegue o live! Todo mundo dançando! One given to have any by my side. You better! You better! You better! Seed the faith! Seed the faith! Dance on you! Ah, o meu! Muito obrigado, please! E aí, a primeira vez que eu estou fazendo Ah, ah Mas de novo E aí, a galera do A galera do que eu estou fazendo E aí, a galera do que eu estou fazendo E aí, a galera do que eu estou fazendo Ok, ok, ok Oh, meu Deus Mas me dê Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E aí, eu vou fazer Vivo, 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 vivo A sequência A sequência A sequência A sequência Do tempo, em musical Dale, 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 dale Vale, vale, vale Que bonitona Esmarca na tua vida A sequência é Respeitável A minha vida se vai A minha vida se vai E o mundo. Eu perdi essa faca, eu perdi essa faca. Vá! Não baixa a cabeça, Holz. Não baixa a cabeça, filhão. Fisa de verdade, passa por ti. Eu não vou comer. Eu não vou te ver. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau.